Oi, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, eu estou bem graças a Deus E hoje eu vim com uma receitinha de coxinha que fica uma delícia A massa saborosa, fica uma coxinha sequinha que a pessoa come uma e quer comer mais Vou mostrar para vocês, vou começar aqui com o recheio Vou começar com o recheio, para o recheio esfriar até eu preparar a massa Aqui eu tenho um pouco de óleo, um fiozinho de óleo, você pode pôr óleo ou azeite Tá? O de sua preferência Vou refogar aqui uma cebola pequena Vou refogar uma cebola pequena aqui Você coloca o peito de frango para cozinhar em uma panela de pressão Com o caldo Você cobre até, coloca a água até cobrir o peito de frango Coloca na panela de pressão, tá? Você conta 25 minutos a partir do momento que pegou a pressão Pegou a pressão, 25 minutos você desliga e deixa sair a pressão sozinha Escorre a água Desfia o peito de frango Bem desfiadinho Para preparar o recheio da coxinha Tá? Aqui a cebola Você vai fazer a massa da coxinha com o caldo do peito que você cozinhou Tá bom? Vou mostrar para vocês direitinho Ó, aqui uma cebola pequena refogando Vou colocar um dentinho de alho Ficadinho aqui Deixa eu dar mais uma refogadinha Gente, essa coxinha é muito deliciosa E vale muito a pena você fazer A massa é ótima para trabalhar com ela Tá? Na hora de fritar fica sequinha Uma delícia Não fica encharcado de gordura Então assim, é muito gostosa Ó, deu uma refogada aqui, ó Vou acrescentar O coloral Que é o colorifico, né? Ó, coloral Para dar uma cor, né? O frango Esse aqui é forte porque ele é caseiro Esse aqui é caseiro, esse coloral Então ele é bem forte Ele colore bastante Então eu coloco um pouquinho Olha a cor que dá Que é para não ficar aquele frango Sem cor, né? Mas se você não quiser colocar também Aí vai o de cada gosto Um tomate picado Um tomate picado Aqui você pode colocar o tempero Se você gostar de pimenta Do reino Assim, algum tipo de pimenta Você coloca, tá? Fique à vontade Eu não vou colocar Por quê? Porque eu tenho criança em casa E criança não gosta muito de pimenta, né? Então, eu não vou colocar pimenta aqui Mas se você gosta, coloca, tá? Aqui eu vou acrescentar o peito de frango Cozido e desfiado Tá? Vou acrescentar aqui, ó Aqui é o recheio da coxinha Essa massa que eu vou ensinar para vocês hoje Você pode fazer bolinho de carne Você pode fazer enroladinho de salsicha Coxinha de frango Que fica ótimo Por último Eu vou acrescentar aqui Salsinha E cebolinha E cebolinha picadinha, tá? Colocar por último Para ela não Para ela ficar assim fresquinha, né? Porque a coxinha ainda vai fritar A cebolinha eu cortei com aquela parte branca também Vou dar uma misturada aqui O recheio, gente O recheio, gente, é muito a gosto A pessoa coloca o que tempera da forma que gosta, né? Mas Uma dica sempre bem-vindo, né? Eu gosto de aprender também E aqui, ó E aqui o recheio está pronto Agora vamos preparar a massa Eu não mostrei cozinhar o frango, né? Porque é muito simples cozinhar o peito do frango Só colocar na panela Só colocar na panela E deixar cozinhar e depois desfiar, tá? Por isso que eu não mostrei Então, para o vídeo não ficar muito longo Eu só estou mostrando essa parte aqui do recheio E vou fazer a massa Vou enrolar as coxinhas E vou fritar a coxinha E mostrar para vocês, tá? Vou fazer o possível para o vídeo não ficar tão longo Ó, aqui o recheio está pronto Recheio delicioso, olha Muito gostoso aqui o recheio Tá ótimo de tempero Vou desligar o fogo Hum, muito gostoso Vou desligar o fogo E vou preparar a massa E vou mostrar para vocês Gente, aqui eu vou preparar a massa da coxinha Aqui eu tenho 500 ml do caldo do frango Do peito de frango que eu cozinhei, tá? 500 ml de caldo Eu vou deixar os ingredientes tudo anotadinho na descrição do vídeo, tá? Aqui eu vou acrescentar Margarina Nessa massa aqui Três colheres de margarina Se você quiser fazer maior quantidade de coxinha de massa Você dobra aqui a receita Só que se você fazer grande quantidade Vai ficar muito pesado para você mexer, tá? Aí é melhor fazer menor quantidade E para mexer não fica tão pesado Porque tem que ter muita força para mexer muita massa de coxinha Ó, coloquei aqui três colheres de margarina Vou colocar 250 ml de leite 250 ml de leite Vou deixar ferver aqui para colocar a farinha de trigo Gente, a farinha de trigo não pode ser com fermento, tá? Tem que ser sem fermento Para você aí que nunca fez coxinha É, não sabe como que faz Você não pode usar com fermento não É sem fermento, tá bom? Vou esperar aqui ferver Para mim acrescentar a farinha de trigo Aqui já está fervendo, ó O caldo já está fervendo Eu vou acrescentar aqui a farinha de trigo aos poucos Eu vou acrescentando e vou mexendo Aqui eu tenho três xícaras de farinha de trigo Vai colocando e vai mexendo Coloquei toda a farinha Abaixa o fogo Deixo o fogo baixo E vamos mexer aqui Por isso que quando for fazer coxinha Não fazer muita quantidade de massa Porque pesa para mexer, tá? Aí vamos mexer aqui até essa massa cozinhar E desgrudar aqui da panela Olha como a massa fica bonita Já está finalizando aqui, olha Olha, tem que mexer até ela ficar assim, ó Lisa Massa cozida, olha Dá para vocês verem aqui Desgrudou da panela A massa está cozida já Vou desligar o fogo E vou deixar essa massa aqui Vou cobrir ela com plástico para não ressecar E deixar ela esfriar um pouco E vou modelar as coxinhas Vou mostrar para vocês Para modelar a coxinha A massa tem que estar morna Para ficar melhor para modelar Deixar ela ficar morna Para modelar aqui as coxinhas Mostrando para vocês aqui a massa Bem cozida E saborosa Prontinho Gente, olha que massa Bonita essa massa de coxinha Olha Você pode colocar em uma pedra Aí, em uma bancada, tá Ou em uma vasilha Assim que nem eu estou fazendo Porque eu tenho pouco espaço Aqui em casa Então eu faço assim Olha A massa está morna ainda Tá muito boa De trabalhar com ela Agora eu vou modelar as coxinhas aqui Olha Tá vendo? Vou modelar as coxinhas Eu vou mostrar para vocês Aqui eu vou preparar Para empanar a coxinha Para empanar a coxinha Aqui eu tenho Uma xícara de água Vou acrescentar uma colher de sopa De amido de milho Ó Uma colher De amido Que é para empanar a coxinha Ela fica sequinha E aqui a farinha de rosca Para passar a coxinha Dessolvi aqui O amido Agora eu vou começar A modelar as coxinhas Aqui está o recheio Aqui eu tenho o recheio Já Aí eu vou passando aqui E colocando lá O tamanho Você faz o tamanho Que você desejar Tá? Quer fazer pequena Média Grande Ó Fazer assim Mostrar para vocês Estou tentando mostrar tudo Aqui Você pega um pouco de massa Abre Ó Faz assim, ó O buraquinho Pega o recheio Ó Coloca o recheio dentro Fecha Ó E modela Ó Na palma da mão Assim, ó Você modela a coxinha Ó Ó Facinho Não é muito grande Nem muito pequena E você que vê o tamanho Que você quer Vou fazer mais algumas aqui Pra mostrar pra vocês Tem pessoas que sabem Tem pessoas que nunca fez coxinha, né? Então eu tô ensinando aqui Então eu tô ensinando aqui a forma mais Mais prática pra fazer Gente, olha como essa massa é boa pra trabalhar com ela Muito macia E saborosa Ó Coloca o recheio Ó Faz assim, ó E vai fechando Vai fechando Fechando Ó E aqui você Finaliza modelando assim Ó Na palma da mão assim, ó Já é o formato da coxinha Aí você só vai fazendo assim Tá? Ó Vem pra prender Ó Ó Ó A coxinha Aqui você pode rechear com carne É Fazer bolinhas de queijo Ó Pode fazer bolinhas de queijo Você pode fazer Enroladinho Com a salsicha, né? Colocar presunto e queijo Hoje eu vou fazer só de frango Porque eu só tenho frango aqui hoje Mas você pode fazer Com essa massa aqui Com outros ingredientes Outros recheios, tá? Ó Mais uma E vou continuar aqui Depois eu mostro pra vocês Tudo enroladinho Ó Certo? Ó Agora eu vou empanar aqui, gente Algumas coxinhas Pra vocês verem como que faz, tá? Vou pegar aqui a coxinha Que eu enrolei, ó Vou passar aqui no Na água com amido Olha Tá vendo? Vou tirar e colocar aqui Pegar aqui Passar na água com amido Ó E aqui eu faço assim Ó Vou colocando aqui Aqui eu passo aqui Coloco aqui Eu vou finalizar Vou enrolar todas E vou voltar mostrando pra vocês Que eu vou fritar, tá? Vou mostrar pra vocês Como é que fica Olha, gente Já finalizei aqui Já enrolei Já empanei Fiz coxinha Fiz outros formatos aqui Diferente também Mas é tudo de frango aqui, tá? Então, agora eu vou fritar E vou mostrar pra vocês Como que fica crocante Essa coxinha Tá bom? Já coloquei o óleo aqui Pra esquentar E vou fritar aqui Algumas pra mostrar pra vocês Já tô com a panela No fogo aqui O óleo esquentando Não pode ser óleo Frio, tá, gente? Tem que ser Na temperatura certa Não pode pôr muita coxinha De uma vez, tá? Ó, vou fritar de três em três Pra não esfriar o óleo Ó De três em três Porque se coloca muita coxinha no óleo Esfria o óleo e ela estoura Tá? Então tem que ser de pouquinho Pra ela ficar sequinha Bem fritinha E crocante Gente, esse vídeo tá ficando um pouco longo Mas eu tinha que mostrar pra vocês As coxinhas fritas Aí depois eu vou abrir aqui Uma Pra vocês verem Como que ficou Tá? Eu gosto de explicar Bem explicadinho Pra não ter erro Ó Frita de pouco Assim que dá certo Três, quatro Numa panelinha Tá? Aqui eu já vou tirar, ó Já tá fritinho Tchau, tchau E aí Tchau Tchau Eu fiz formato de risoles, fiz alguns assim Gente, já fritei aqui uma porção aqui, olha Coxinhas Vou mostrar pra vocês, olha Que linda essa coxinha Ó Que sequinha, olha aqui Essa aqui já tá só morna, essa daqui tá mais quente Tá vendo? Fiz aqui formato de risoles também Tipo uns pastelzinhos Fiz esse formato diferente com essa massa aqui E o recheio é de frango também Porque eu só tenho frango aqui Olha Agora eu vou abrir uma coxinha aqui Pra deixar vocês com água na boca, viu? Vou pegar uma aqui Porque essa daqui Foram das primeiras que eu fritei Vou pegar aqui um Pôr uma aqui Ó Ó Ó como ela é crocante, olha Olha, gente, o barulhinho Ela é muito crocante A casquinha fica sequinha Olha E tá bem recheada Olha Cheia de frango Eu caprichei no recheio Ó Eu vou dar aqui pro meu filho morder Pra vocês sentirem a crocância Hum Come, filho Gente, a receita de hoje é essa, tá? Vou deixar todos os ingredientes na descrição Se você gostou dessa receita Desse vídeo Deixa um like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva Compartilhe com os amigos nas redes sociais Vai me ajudar muito, tá? Olha, essa foi a receita de hoje Um forte abraço a todos vocês Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau